Enquanto você tiver medo, você nunca vai viver absolutamente nada, cara! Acorda, quer viver com medo do que os outros estão falando? Você vai sempre ser a mesma pessoa. Sinceramente, tu quer ser gordo, quer ser magro? Seja, foda-se, eu não tô nem aí. Tu vai ver eu curtindo e os meus soldados da estética curtindo muito. E tu vai ter que ficar olhando. Chega de noite, você tá provavelmente no quarto. Preparado pra dormir pra começar o dia seguinte. Aí começa a fluir um monte de pensamento. Você tenta apelar pra Rivotril, remédio pra dormir, melatonina, etc. Demora pra fazer efeito. Sabe por quê? Você sabe que não tá realizando o teu sonho quando você tinha, quando era adolescente. Você acha que o seu futuro é fazer uma faculdade, ter um emprego das 8 às 8? Porque isso te dá uma pinda na mesa? Não tem nada de errado nisso. Mas pensa o seguinte. Se tu tivesse hoje a oportunidade de conversar com você quando eu era adolescente, o seu Eu, adolescente, iria se sentir orgulhoso ou triste? Ele ia ficar feliz ou de cabeça pra baixo? Ele ia te analisar, ia sorrir ou ia abaixar a cabeça, virar de costas e vir andar? Porque, cara, eu sei que você tinha sonho. E esse sonho é o teu real objetivo aqui na Terra. E você tá deixando ele morrer. Não pode acontecer isso, cara. Já tá careca de saber? Já fui um cara triste, tinha amigos tristes, pobres, etc. Mas, quando a gente parou de focar na tristeza, começou a focar como solucionar isso, tudo começou a andar. Mas, se existe uma coisa que eu não vou fazer quando estiver no leito de morte, é me arrepender. Me arrepender de ter tomado posicionamentos, me arrepender de dar a minha opinião, me arrepender de ter ajudado pessoas e viver a vida na qual eu quero viver. Daqui a uns anos, quando estiver com 60, eu olhar pra trás e lembrar da vida na qual eu vivi. E tu pode ter certeza que eu vou estar sim. Eu tô orgulhoso de mim. Qual é a merda que tu tá fazendo aqui na Terra? Se não é pra fazer o que tu quer fazer. Qual é? Quer juntar grana? Tu quer ser o cara mais rico do cemitério? Porque eu não quero. Eu não quero morrer com 30 milhões na conta. Eu quero gastar 30 milhões em vida e aproveitar todas as coisas boas que o mundo tem para me proporcionar. Mas esse sou eu. Eu tenho a minha ideologia, o meu propósito, que é de usufruir tudo de bom que tem no mundo. E isso não significa que eu não entenda que as pessoas são ruins, que o mundo é podre, o mundo tem o seu lado sujo, todo mundo vai te criticar, te julgar. Mas se existe uma coisa que eu não vou fazer quando estiver no leito de morte, é me arrepender. Me arrepender de ter tomado posicionamentos, me arrepender de dar a minha opinião, me arrepender de ter ajudado pessoas de viver a vida na qual eu quero viver. Cara, depressão não vai te matar. A ansiedade não vai fazer você perder. Porque uma hora você vai vencer e você vai brilhar. É porque você não está estudando o que deveria estudar, não está se dedicando o quanto você prometeu que iria se dedicar. Você não está treinando o quanto você prometeu para si mesmo que iria treinar. Então não adianta culpar os outros, não adianta culpar o mundo, não adianta culpar ninguém. Sendo que o culpado unicamente é quem aparece no espelho, que é você. Depois você acaba vendo os meninos de 17 anos, 18 e por aí vai, fazendo rios de dinheiro, pegando mulher pra caramba e por aí vai. E tu fica se comparando e cada vez mais se sentindo merda. Só que o único culpado de tudo isso não é o mundo, entendeu? Não é o mundo, não é os outros, não é ninguém além de você mesmo. Você é o único culpado pela situação que tu está agora. Seja de falta de conhecimento, seja o teu estado corporal, seja o lugar onde você mora, o quanto você ganha. A culpa é sua e sempre sua. Não terceiriza a culpa, ela é sua, cara. Eu estou dizendo aqui nas questões das relações sociais, que mexem com emoções e sentimentos. Então o meu maior objetivo é fazer com que você se torne um cara rico, muito bem de vida e tenha tudo o que você quiser na sua vida. Mas você precisa entender que pra ter uma mulher genuinamente do seu lado, você não precisa ter bem materiais. Mas sim entrar na emoção dela, no sentimento dela e fazer com que ela se sinta bem ao seu lado. E eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que você pode já ter sofrido, já ter ficado triste, já ter chorado muito. Eu sei também que o motivo da sua ansiedade ou da sua depressão pode ter sido desencadeada por um relacionamento. Por uma mulher específica, que você entregou tudo e não recebeu nada. Só que aí você entrou na relação de contos de fada, onde achou que entregando tudo você teria o dobro. Só que isso não existe. Não existe isso, cara. Você achar que entregar tudo pra uma pessoa, você vai ter tudo de volta. Isso não existe. E aí bate a tristeza por você não souber se relacionar com uma pessoa, principalmente mulher. Eu sinceramente não sei qual é tua dor, não sei o que tu tá sentindo nesse exato momento. Mas eu sei que não é fácil. E eu só posso te dizer uma coisa. A pessoa pela qual você está sofrendo não está nem aí pra você. Você sofre por pessoas que não se importam com você. E quando tu entender isso, tudo vai mudar. Simplesmente porque tu vai parar de ligar e se importar com pessoas que não ligam pra você. Na verdade, ninguém se importa contigo, cara. Bora construir a estética, viver o seu melhor. Construa o shape, mano, que é admirável. Ninguém quer ver um cara grandão e ninguém quer ver um cara magrão. A galera quer ver a estética, velho. Construa e viva a vida que você quer, mano. Sai, deixa essas vadias... Mano, forma relacionamento, pega geral. Vai viver o que você quer, velho. Sai desse quarto, mano. É triste ficar olhando o teto. E deixa de ser trouxa. E você é jovem, não tá aproveitando? Você tem medo de críticas, de julgamentos, de análises? Porra, cara. Para com isso e vai viver. Deixa de achar que alguém tá te xingando, te criticando, largando o hate em ti, te analisando. Foda-se tudo isso. Quem tá vivendo é você. A sua vida é sua. E quando você estiver velho, você vai estar em Miami, sentado na beira da praia, fumando um charuto, tomando uísque, com uma gostosa do lado. Porque você ouviu o que eu falei aqui pra você agora. Sabe com quem que tu tem que ser bom? Com os teus amigos de verdade. Com as pessoas que são boas com você. Com quem tem lealdade com você. E com quem não tenta passar perna em você. E ser bom é muito diferente de ser trouxa. Mas também não significa que você vai se submeter em situações na qual você não tem conhecimento, não tem controle e que sabe que vai errar. Soldado, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, ou eu nunca contei pra você. Mas eu reconheço a sua dor. Eu sei o que você deve estar passando, o que você deve estar sentindo, e por aí vai. Porque, cara, talvez você não saiba, mas eu já tive depressão e ansiedade por oito anos. Então, cara, eu não fui a médico, não fui a psicólogo e etc. Eu fui buscar entender como é que funcionava a criação de pensamentos, porque certos pensamentos estavam na minha cabeça, e buscar um entendimento sobre a mente. Eu consegui me curar sozinho, mas eu sei que nem todos conseguem fazer isso. E, soldado, você não está sozinho. Eu estou com você. Você não é sofrido, você está sofrendo. Essa situação vai passar, cara. Coloca isso em mente. Eu estou com você. Soldado, então olha aqui pra mim e presta atenção, velho. Você não está sozinho. O Breyer está com você. Presta atenção aqui. Uma linda vida você vai viver, velho. Eu estou contigo. Tu é tímido só com mulher? Então começa a chegar em homem. Porque provavelmente não é tímido pra chegar em homem. Começa a chegar em homem, cara. Começa a beijar os parceiros. Começa a beijar a boca dos amigos. Começa a fazer isso. A tua timidez é com mulher. E realmente tem que estudar, tem que se esforçar pra curar a timidez. E se você não tem timidez com homem, começa a chegar em homem, cara. 2023, o que tem, feio? Beijos, brother. Cara, o que mais vale pra você é você mesmo. Uma coisa mais importante do mundo pra você é você mesmo. Então cuida de você, cara. Dá o valor pra você. Não se importa com os outros não, cara. Você é o ser mais importante pra você mesmo. Porque se você não cuidar de você, você não vai ser um bom filho pro seu pai e pra sua mãe. Você não vai ser um bom namorado pra sua namorada. Você não vai ser um bom amigo. Você não vai ser alguém bom pro mundo. E você vai perceber e sentir isso na pele. Quando você se sentir um cara mais confiante, mais sagaz, mais forte, mais viril, com uma autoestima melhor, você vai perceber que a tua ansiedade vai diminuir muito. Eu vou te falar o seguinte, cara. Eu não sou influencer, eu não sou blogueiro. O meu maior objetivo de vida é salvar o jovem da mediocridade. Eu não quero falar com gente velha. Gente velha não tem como mudar a cabeça. Gente velha não aprende novos truques. Vão continuar cometendo os mesmos erros e os mesmos acertos. Porque é o hábito. O poder do hábito é muito poderoso. E ele, a partir do convívio de frustrações, de mago, de segmento que a pessoa vai levando durante toda a sua vida, é impossível ela mudar. A menos que ela tenha um choque muito grande na vida dela. Ninguém admira o cara que ficou em segundo, cara. Por mais que se dedique ao máximo, por mais que estude pra caramba, tira segundo lugar. Ninguém aplaude o segundo lugar. Ninguém aplaude o vice-campeão. Ninguém cumprimenta o vice-campeão, cara. Porque ninguém quer ficar em segundo lugar. Todo mundo quer ficar em primeiro lugar. Ninguém quer subir no pódio e ficar em segundo. Não existe segundo lugar feliz. Não existe vice-campeão. Ah, ele ficou vice-campeão. Significa que ele perdeu e alguém está na frente dele. Quero estar dando um rolê aqui na praia e ver tu passando ali. Isso vai ser possível acontecer? Vai! Porque agora tu está sendo instruído da maneira correta. Eu quero que tu pare de ouvir o teu pai e a tua mãe. Sobre questões sociais, sobre mulher, sobre conquista, sobre mentalidade. Para de ouvir. Para de ouvir. Para de ouvir. Teu professor, para de ouvir. Para de ouvir os teus amigos que não vão pra frente, que não têm projetos, que não pegam mulher gata, que não conquistam nada. Para de ouvir. Se tu não conseguir... Jamais faça mal para os outros. Não faça aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Faça o melhor pra você, sem machucar os outros, soldado. Torne-se melhor. Eu confio em você. Você é um cara com potencial. Você tem ciência que a energia do Breyer habita em você. Se você é um cara que é triste, ou já foi, já teve depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insegurança, timidez. A energia do Breyer habita dentro de você. Essa vontade de potência, vontade de vencer, se tornar melhor e ser melhor. Ser independente. Liberem essa energia. Deixem ela se libertar. Que aí as coisas boas vão vir. Aqui é o Breyer. Tamo junto, soldado. Eu fui muito cancelado, criticado até hoje, por ter um pensamento desse jeito. Mas nunca fiquei abalado e transtornado. Sempre dei muita risada e debochei muito dos meus cancelamentos e polêmicas. Porque, por exemplo, quando alguém vem me criticar ou me xingar numa publicação minha, eu já parei pra olhar o perfil do Instagram da pessoa. E, cara, é deprimente. Dá vontade de mandar uma mensagem pra ela falar. Cara, presta atenção. Por que que você tá me xingando? Em vez de aprender comigo pra ter uma vida saudável, uma vida sadia, uma vida com liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade financeira, do que tá reclamando na porra do Instagram sobre o que determinada pessoa tá fazendo. Você olha sua mãe dentro de casa, você olha seu pai, você conversa com seus amigos e você se sente sem futuro. Você se sente perdido, mesmo pós-pandemia. E eu sei que na pandemia você falava que quando as coisas iriam voltar ao normal, você iria detonar. Você iria colocar várias coisas em ação. Só que até agora nada. E você, com certeza, tentou algo. Só que a tentativa que você tentou não se concretizou. Porque você não tem fé. Tu não acredita suficiente que você é capaz de alcançar um objetivo. Você não acredita tanto naquilo, mesmo sem ter ainda, que você um dia vai ter. lhe falta fé. Falta você realmente acreditar que aquilo vai se concretizar. Falta você esquecer dos seus familiares, esquecer das críticas, esquecer dos amigos que colocam pedras no seu caminho. Esquecer do que o cara. Você acha que ser gordo é tido? Você, magrão, passa pelas mesmas situações ridículas? Tu cara é gozão. E eu vou estar te explicando o porquê. O cara magro, ele também é aslado a nível extremo quanto ao gordo. Então fica achando que ser magro é bonito, que ser magrão é legal, que ser magrão é sexy, não ser um animal. Fica parecendo um anorexio, passando fome, cachorro de rua, igual rato assim, que morreu com veneno. De tão magro, de tão seco, de tão desidratado, desnutrido, sujo, podre. É isso que as pessoas pensam sobre um cara magrão quando batem o olho. E pensam, só que elas não vão falar isso, tá? Pra não te magoar. Porque provavelmente você é um cara muito magro, que tem autoestima baixa, confiança baixa. Um gordo vem na praia e tem vergonha de tirar a camiseta, entra no mar de roupa. Um magrelo também é cheio de cara magro e tem vergonha de tirar a camiseta. Como que eu posso estar falando isso? Eu era extremamente magro e tinha vergonha de tirar a camiseta. Tinha aquela, não sei se atualmente você joga futebol, mas quando eu jogava futebol, assim como meus amigos na infância, na adolescência, normalmente tinha assim. Começa o jogo, os dois de camiseta. Quem faz um gol primeiro é o time da camisa. O que toma o gol é o time sem camisa. E tinha cara, tá? E tinha revolta. E brigava com o time oposto. Falando, não, eu não vou tirar a camiseta, eu não vou tirar a camiseta. Deixa eu jogar de camiseta. Tanto o magrão quanto o gordo. Os dois, tá? Porque o magro, cara, quando ele não treina, etc. Ele tem aquele corpo feio. E não precisa nem fazer raio-x. Ele é o próprio raio-x tão magro. Bora. Vai se olhar no espelho e vai ver a tua verdadeira face peladão. Até o teu tamanho do tipo, vai ver quem realmente tu é. A decadência que você está. Então vamos lá. Você tá se olhando, sem ninguém em volta, com o celular do modo avião. E você tá prestando atenção diretamente no espelho. Aí você começa a olhar. Cabelo, tá calmo? Tá careca? Tá com cabelo bom? Ponto positivo. Tá calmo? Ponto negativo. Você começa a olhar os teus olhos. A tua cara, se tá inchada. Se tu tá com o olhar abatido, de depressivo. De ansioso, de pessoas que não têm resultado. Se você tem aquele olhar apático, de anêmico. Parece que tá assim, ó. Caído, triste, depressivo, porque nada dá certo. Entendeu? Tá com aquele olhar. Você vai baixando, olha pra sua boca, tá assim, ó. Você vai baixando, olha pro teu peitorado. Tá com o que? Parece mulher. Tá com o que? Vai mamentar quem? Vai mamentar cachorro? Vai mamentar quem? Deu marinho? Mas com essa tetinha aí, cara. Se é homem, porra, acorda. Vai mamentar quem? Vai mamentar cachorro? Então, essa tetinha que você tem, tá na hora de virar o peitoral, né? Se você é homem ou mulher, não faz tanta diferença assim. Porque o que eu vou te falar é pra tu refletir sobre o que que tá acontecendo com você. A gente vive na era onde todo mundo é julgado, todo mundo é criticado, todo mundo é analisado e todo mundo quer ser elogiado. Todo mundo quer chamar mais atenção do que a outra pessoa. E com certeza também, em contrapartida, é a era onde nós vivemos, onde mais tem pessoas tristes, depressivas e com autoestima baixa. Olha no espelho e odeia o que vê, mas quando vai no shopping, compra uma blusinha, aumenta um pouco a autoestima. Dá uma sensação satisfatória, só que extremamente momentânea. Aí depois de um tempinho já volta a ter autoestima baixa novamente. Sabe por que que isso acontece? Por que que tu tem autoestima baixa, tu não gosta de você assim, fica procurando se julgar cada vez mais quando você aparece de frente pro espelho? Porque tu não cuida do teu corpo, tu não cuida da tua aparência. E a autoestima tá sempre ligada com a tua aparência. Então, se tu tem um cara que não treina, não cuida do teu corpo, tem uma mulher que não cuida do teu corpo, não cuida da tua aparência, tá cheia de espinha na cara, tá com o corpo todo deformado, assim por não tá harmônico, proporcional, começa a cuidar do teu corpo. Se tu tá com autoestima baixa, começa a cuidar do teu corpo. Se tu não tem autoconfiança, começa a cuidar do teu corpo. Se tu não consegue expor tuas ideias, não consegue falar o que você quer realmente, não tem atitude, começa a cuidar do teu corpo. Porque tudo isso é sintoma de autoestima baixa e falta de confiança. A partir do momento que tu tomar uma decisão que vai mudar completamente a tua vida, que é cuidar mais do teu corpo, moldar ele, deixar ele proporcional, simétrico, definido, tu vai comprar uma blusinha, aquilo vai te deixar totalmente perfeito, porque vai ter um caimento bom no teu corpo. E tu vai ter autoestima linear, não vai ter aquele pico momentâneo apenas quando compra uma blusinha. Então, a partir do momento que tu começar a cuidar da tua aparência, mudar o teu corpo, tu pode ter certeza que a tua vida e a tua autoestima, e o modo como tu ver o mundo vai ser totalmente mais confiante e melhor. Essa nuvem escura de tristeza, depressão, vai ir se apagando. E a luz da alegria, da diversão, do amor, da paz, vai surgindo. Porque você vai estar cuidando de você. E o bem mais precioso que tu tem é você. Só que tu ainda não deu conta disso. Mas até agora nada. Você se vê extremamente perdido perante as realizações que você quer ter. Perante as coisas que você quer conquistar. Só que nesse exato momento, você está dentro do seu quarto. Você olha a sua mãe dentro de casa, você olha o seu pai, você conversa com seus amigos. E você se sente sem futuro. Você se sente perdido, mesmo pós pandemia. E eu sei que na pandemia, você falava que quando as coisas iriam voltar ao normal, você iria detonar. Você iria colocar várias coisas em ação. Só que até agora nada. Com certeza, quando o ano entrou, você se colocou numa posição em que queria realizar milhares de objetivos. Mas até agora nada. Você se vê extremamente perdido perante as realizações que você quer ter. Perante as coisas que você quer conquistar. Só que nesse exato momento, você está dentro do seu quarto. Você olha a sua mãe dentro de casa, você olha o seu pai. Você conversa com seus amigos. E você se sente sem futuro. Você se sente perdido, mesmo pós pandemia. E eu sei que na pandemia, você falava que quando as coisas iriam voltar ao normal, você iria detonar. Você iria colocar várias coisas em ação. Só que até agora nada. E você com certeza tentou algo. Só que a tentativa que você tentou, não se concretizou. Porque você não tem fé. Você não acredita o suficiente que você é capaz de alcançar um objetivo. Continua aí, arrastando o feed do TikTok, cara. Olhando mulher o dia todo, achando que algum dia tu vai conseguir ficar com alguma do jeito que você é. Acorda, velho. Tu está fraco. Tu está com problema psicológico. Tu não tem confiança. Tu não tem autoestima. Tu não tem shape. Tu não tem dinheiro. E tu é manipulado de uma forma muito fácil pelo governo, por órgãos públicos e pela grande mídia que fala pra você se aceitar exatamente da forma que você é. E daqui a pouco vão te transformar em não binário. Em um ser totalmente fraco, frágil e inútil. Que não vai ser capaz de conquistar absolutamente nada. Então acorda que ainda dá tempo. Sai do piloto automático e vamos se tornar forte, rico, construir um império e namorar uma mina gostosa. Porque eu sei que é o que você quer. Eu sei que você não quer ser não binário. Se teu corpo libera testosterona, tu tem um pau no meio das pernas que fica duro, cara. Então tu vai se vitimizar pra quê? Vamos conquistar o mundo. E deixa essa galera que fala pra se aceitar, pra ser pobre, que é bonito ser pobre, que é bonito ser feio. E tomar no cu. E bora conquistar o mundo. Bora ficar rico. Bora conquistar um corpo legal. E bora namorar uma mina gostosa e viajar o mundo. Porque eu sei que é o que você quer. E se eu tô te falando isso, é porque eu sei que você ainda tem esperança de ter essas coisas. Então bora vencer. Senão tu vai ser sempre a mesma coisa, cara. Sem direcionamento, tu vai pra onde? Tu vai ter que tá seguindo teus amigos maconheiros, cheirador de pó, craqueiro, comedor de traveco. O que que tu vai entender da parada? Entendeu? Ah, pra ele, mas eu não vou fazer isso e vou fazer tal coisa. Beleza? Vai e fica num up infinito assim, ó. Vou dar piano assim, igual um idiota. Porque aí tu vai começar a perceber que as coisas não são bem assim, cara. Não existe uma mulher que vai ferrar com a tua vida. Se ela for ferrar com a tua vida, é porque você se colocou numa situação onde a maldade dela se tornou muito maior e ela te viu como uma vítima. Porque para pra pensar, tudo bem, tem homens que ocasionam e ficam apaixonados pela pessoa e acabam ficando beta. Acabam ficando muito inseguro, ficando muito sentimental. E a mulher, né, que já é um pouco maldosa, a tal mulher que o cara se relacionou, vê ele como uma pessoa mais vulnerável. E aí começa a utilizar do cartão de crédito dele, começa a fazer ele de trouxa, trouxa. E essas coisas em gerais. Beleza? É um erro achar que todas as mulheres são assim. Então, a sedução vem em contrapartida sobre esse determinado assunto. Ambas pessoas que tratam da sedução, como da Red Pill, falam de desenvolvimento masculino. Chega disso, cara. De chegar sexta-feira à noite e não ser convidado pra nenhuma balada. Não ter nenhuma guria no teu direct respondendo teus stories. Não ter nenhuma mina que tu tá marcando um encontro agora. Não ter aquela 10-10 na tua cama. Tua vida tá horrível. Teu emocional tá abalado. Essas questões sociais não estão da maneira como você gostaria que estivesse. Quero te dizer que acabou. Chega disso. Acabou. Isso vai morrer. Nós vamos aniquilar de uma vez por todas disso, cara. Sobre essas questões. E tu vai dar muita risada da tristeza, da amargura, das situações tristes na qual você está vivendo ou já se colocou. Porque daqui pra frente, você nunca mais vai passar por isso. Não se permita mais sofrer. Você já sofreu demais. A tua vida tem que ser repleta de conquistas, de uma mentalidade blindada, inabalável, indestrutível. A tua mentalidade, os teus pensamentos estão determinando você ser um fracassado. E para pra pensar um minuto, porque ninguém no mundo respeita um fracassado. Tu tem uma tristeza, tu entra em depressão, entra em decadência, não quer mais tentar nada. Tu tem um resultado legal, tu se acomoda. Quem tu quer ser realmente na vida? O cara que vive e realiza os sonhos? Ou um cara que se acomoda, tem uma vida normal de CLT, que ganha pouco, fica acomodado, tem que pegar seis ônibus por dia e não consegue andar num carro legal? Porque tá travado mentalmente. Tá limitado. Os pais não respeitam mais. As pessoas no trabalho não respeitam mais. Ninguém respeita mais. Nem você mesmo não se respeita mais. Cadê aquele cara que sonhava quando era criança em ser um cara multimilionário? em ser um cara que realizava sonhos? Tá com a mentalidade fraca, tá com a mentalidade morta. Parou no tempo. Vamos mudar essa forma de pensar? A partir do momento que tu mudar completamente o teu pensamento, os teus resultados podem triplicar. Mas isso não depende de mim. Não depende do teu pai, da tua mãe, do teu chefe. Depende apenas do cara que aparece diante do espelho. Quem você vai querer ser? O cara que vive uma vida lendária que as pessoas respeitam, admiram? Ou você vai querer ser mais um no meio da multidão? Que tem uma vida comum que não consegue sair com a mulher que ele quer? Que tá sempre acomodado, sempre com dor de cabeça, sempre com tristeza, sempre ganhando pouco. Muda tua mentalidade, muda teus resultados, muda tuas atitudes. É tudo uma parada mental. Quando tu muda tua mente, tu muda completamente a forma como tu vê a vida. Pensa em ti daqui a dois anos. Pô, treinando, se dedicando, se esforçando, construindo um império, ganhando dinheiro, que é importante. Entendeu? Melhorando a mentalidade, tornando a tua mentalidade blindada. O que vai acontecer? Pô, essa patricinha, quando tu for conversar, futuramente, vai ser totalmente mais receptível a você. entendeu ou não entendeu? Tá mais simples? Cara, a real é essa, velho. Tu não falou pra si mesmo que ia mudar de vida? Tu não falou pra si mesmo que ia evoluir, que ia transformar? Pois é, eu voltei pra te acordar. Tu é mais um ser humano comum que vai ter uma vida comum de merda, igual todos os outros. Porque eu não sei se tu sabe, mas o normal é viver na ilusão. O normal é ser fraco. O normal é ser inútil. Inútil. O normal é não saber se proteger. O normal é não ganhar mais de 10 mil por mês. Tá ligado? O normal é ser um cara fudido, amargurado, triste, ridicularizado, que se importa com críticas, com ofensas, com xingamentos, que tá gordão, assim, igual uma baleia, se olha na frente do espelho, não gosta do que vê, mas simplesmente não aceita o fato que precisa mudar e continua se olhando no espelho e aí ele acha que o problema é roupa. Aí ele é um gordão, uma baleia e só veste preto, porque preto emagrece. Ou tá muito magro, tá anorexio, tá fudido, tá deprimido, tá na merda, é tão magro que parece um espantalho brocha, onde nenhuma mina vai querer sentar porque tem medo de quebrar as pernas, porque normalmente vai ser 10 quilos mais pesada que você. entendeu? Então, cara, tu não falou que ia mudar? Por que não mudou? Porque eu não sei se tu sabe, mas o normal é viver na ilusão, o normal é ser fraco, o normal é ser inútil, o normal é não saber se proteger, o normal é não ganhar mais de 10 mil por mês, tá ligado? O normal é ser um cara fodido, amargurado, triste, ridicularizado, que se importa com críticas, com ofensas, com xigamentos, que tá gordão assim igual uma baleia, se olha na frente do espelho, não gosta do que vê, mas simplesmente não aceita o fato que precisa mudar e continua se olhando no espelho e aí ele acha que o problema é roupa, aí ele é um gordão, uma baleia e só veste preto porque preto emagrece, ou tá muito magro, tá anorexio, tá fudido, tá deprimido, tá na merda, é tão magro que parece um espantalho brocha, onde nenhuma mina vai querer sentar porque tem medo de quebrar as pernas, porque ela normalmente vai ser 10 quilos mais pesada que você, entendeu? É impossível alguém morrer e fazer falta sem ser importante, sem te marcar, meu vô me marcou com boas histórias, com bons conselhos, com boas risadas, eu tenho excelentes, boas lembranças, que graças a Deus eu dava muito valor a esse convívio familiar com os meus avós, adorava parar pra ouvir as histórias, deixava de trabalhar pra conversar com ele, porque eu trabalho e recupero o tempo perdido com as pessoas que eu gosto e eu não vou recuperar, e eu vou morrer um dia, então de nada adianta eu juntar uma enorme fortuna e eu não aproveitar as coisas que realmente são ricas, como a companhia do meu pai, a companhia da minha mãe, a companhia dos meus cachorros, a companhia dos meus amigos que eu gosto, a companhia do meu avô que faleceu. Sabe uma coisa que é muito engraçada? É que quando você for tentar fazer algo novo, por incrível que pareça, as pessoas distantes de você não te desmotivarão tanto quanto as pessoas que são próximas de você. Teus colegas, teus amigos, teus familiares serão os primeiros a tentar acabar com o teu novo objetivo, com a tua nova conquista que tu quer almejar. Cara, para pra perceber, você que quer perder a barriguinha, quer ter um emprego melhor, quer mudar de bairro, quer comprar um tênis novo, fala isso pros teus amigos, pros teus parentes que tu quer mudar de bairro, que tu quer ganhar mais, que tu quer fazer um passeio, que tu quer viajar, eles serão os primeiros a te desmotivar e fazer com que você não realize o objetivo que você quer. Só tem uma coisa para te falar, essas mesmas pessoas que são próximas de você e querem te desmotivar, serão as primeiras a querer te sugar quando você elevar o teu padrão de vida ou estiver viajando. Por isso, esqueça eles, não dê tanta opinião para eles, porque eles não querem te ver crescendo mais que eles. Então, foque no teu crescimento, busque ser uma pessoa melhor, busque se aperfeiçoar e ter uma vida extraordinária, porque as pessoas do teu bairro, os parentes que são próximos de você, os teus amigos e colegas, não querem te ver bem. Por isso que eles são os primeiros a te desmotivar e eles não são os seus amigos, são apenas ilusões que você tem na sua vida como pessoas. Então, continua no teu foco, quer mudar de corpo, quer melhorar a tua vida, você está certo e eles estão errados. Se afaste de pessoas medíocres, nem que você tenha que ficar sozinho, porque o teu crescimento é a única coisa que não vai te abandonar. Uma conta bancária cheia, pessoas que te amam e um estilo de vida único, que tu não dependa de ninguém. Se teus parentes não te motivam, não acreditam em você, eu acredito em você. Eu conquistei tudo que eu quis na minha vida e vou conquistar ainda mais. Então, foque em você e vai realizar os teus sonhos, porque essas são as coisas mais importantes que você pode ter na vida. A gente vive numa geração muito medíocre, onde as pessoas aplaudem aquela retardada da Beli Belinha. Ô cara, vamos falar bem a real, nem essa geração suporta essa geração. É a geração que mais consome antidepressivo, é a geração mais triste, é a geração que não aguenta críticas, que não aguenta julgamento, que não vai em busca do próprio objetivo. A gente vive num momento atual onde tem MC Pipoquinha que dá conselhos e as pessoas vão gloriam, aplaudem, se ajoelham, idolatram, batem continência. Sabe quem é que mais segue MC Pipoquinha? Não é gente velha, é gente nova, de 14, 15, 17 anos de idade. E cara, eu vou te dizer a real, que porra que tá acontecendo no mundo atual? Agora, olha as pessoas ricas. As pessoas ricas, por incrível que pareça, têm hábitos parecidos. elas leem, elas estudam, elas empreendem, elas erram, elas aprendem com o erro e vão pra cima. Agora, as pessoas pobres também têm hábitos. Assistem televisão todo dia, elas erram e desistem, elas erram e se traumatizam com o erro em vez de aprender com o erro. Elas acham que ter dinheiro é um crime, é uma maldade, elas pensam que somente quem tem dinheiro é mal ou na verdade não é bem assim. Entendeu? Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. O cara tem dinheiro e ele é um cara do mal. Ele é um cara a nível diabo. Dinheiro é coisa do diabo. Com certeza, já pensou nisso, com certeza tem muitas pessoas que têm esse pensamento. E elas podem estar muito próximas de você e estão moldando você. Você, você é o cara gordinho, se identificou muito com a história que eu fiz aqui porque são histórias verídicas. Sempre utilizado como ponto de referência, sempre julgado, sempre criticado, todo mundo fala mal de você, todo mundo quando vai te elogiar fala que você é carismático ou engraçado, mas nunca que você é bonitão, você é legal, você não tem as mesmas facilidades que um cara cheipado, você não tem facilidades do que outras pessoas. Então, tu entende essas questões, cara? Que a vida pode ser muito mais fácil pra você quando você entender que talvez as pessoas que mais amam você são as que mais estão prejudicando você. Seu pai e sua mãe te amam, só que a tua mãe sempre vai ser super protetora e ela não vai querer te ver passar pela dor. Nenhuma mãe quer ver o filho sofrer, então se você tá acima do peso entende que o mundo é cruel, que a realidade é cruel, que as pessoas são cruéis e elas não se importam nem um pouco sobre você. Elas não se importam com você. E te tornou sendo essa pessoa que você é atualmente, que não tá vivendo seus sonhos que você gostaria de viver na infância. Mas eu acredito muito que ainda tem uma criança adormecida aí louca pra viver os sonhos dela. e você sabe, cara, que o que você mais quer na vida é realizar os seus sonhos. Não adianta fugir disso. Todos nós queremos isso. Eu vejo que nossos sonhos são o nosso propósito que Deus nos dá para nós realizarmos aqui na Terra. Mas, Breyer, existe ansiedade boa e ansiedade ruim. Claro, mas eu tô falando aqui primeiramente da ansiedade ruim, da ansiedade que te corrói, que te dói, que te dá angústia, que falta ar, velho. Eu tô falando dessa ansiedade. Ansiedade boa é quando você está esperando algo bom acontecer. Quando você vai ver a garota que você gosta, quando você vai jogar videogame com seus amigos, quando você vai jogar bola, quando você espera a encomenda de algo que você comprou na internet de chegar. Isso é uma ansiedade boa, que te dá alegria, te dá euforia. A ansiedade ruim é a doença do século, cara. É a doença que tá te corroendo, tá te dando falta de ar, tá te dando palpitação no meio do peito, tá te dando angústia, falta de ar. Não te deixa respirar, não te deixa viver. Chega de noite, teus pensamentos começam a explodir dentro da tua cabeça. Tu começa a criar pensamentos que nem sequer vão acontecer. você começa a ter pensamento de coisas que nem sequer vão acontecer, cara. ser. pensamento de coisas que nem sequer vão que nem sequer vão que nem sequer vão